Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar dois gloss que eu tenho aqui que é pra poder aumentar o lábio. São esses dois aqui, olha. Eu comprei naquela lojinha baratinha da Shopee, sabe? Eu tenho um lá no meu trabalho, ele é um da Ruby Rose, mas ele nem faz mais o efeito de pinicar porque eu já acostumei com ele, sabe? E enfim, eu tenho esses dois aqui. Esse aqui eu confesso que eu nunca usei. Esse aqui eu já experimentei. Eu até passei um batom vermelho e passei ele por cima. Só que hoje vai ser a primeira vez que eu vou usar ele sem nada na boca. Bom, gente, vou começar por este aqui que é o que eu mais tô curiosa pra ver como é. Bom, gente, eu vou usar esse aqui primeiro, né? Ele tem esse formato aqui de boquinha. Ele tem cheiro de... Ah, tá. Ele tem cheiro de pêssego. Ele é de pêssego. É de pêssego, gente. Pêssego. Vamos lá, então. Vamos ver se ele vai pinicar mesmo. Se vai incomodar. O nosso cheiro dele é muito forte de pêssego. Tá começando a pinicar. Nossa, tá queimando. A boca até tá ficando um pouquinho mais vermelha. Mas não é nada forte assim, sabe? Eu acho que dá pra aguentar. Gente, sério, tá super quente. Muito, muito ardendo demais. Estou aguentando. Nossa senhora. Tá muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Meu Deus do céu, tá quente. Nossa, gente, sério. Sem brincadeira. Isso aqui é um veneno. Nossa, não tô aguentando mais. Fica com ele. Nossa, não tô. Nossa, tá muito quente. Tio Redão, eu aguento. Meu Deus do céu. Nossa, não dá. Esse aqui não dá, não dá, não dá, não dá. Eu vou tirar e já volto. Eu não sei se a boca aumentou, mas tá muito forte. Muito não. Tem confusões? Não tem. E aí vocês acham que eu mento, ó, mesmo tirando, tá muito, muito ardido. Tá, tipo, pegando fogo. Parece que eu beijei uma pimenta. Gente do céu, isso é muito surreal. Eu tô chocada, porque eu realmente não tinha experimentado ele. Tô aguentando. Não sei se eu vou aguentar passar o outro. Juro pra vocês. Não sei. Acho que esse é o vídeo que eu mais senti dor. Sabia? Eu tô surrando também, porque tá muito calor. Acho que deu uma aumentada, né? Não consigo nem rir. Vou tentar. Vou tentar. Nossa, tá ardendo demais. Sério, gente. Eu não sei se eu vou aguentar ficar muito tempo com isso. Porque tá muito... Tardeira demais. Vocês não têm ideia. Esse aqui eu acho legal, porque ele parece ser de vidro. Mas eu não tenho certeza se é de vidro. Parece, né? Achei bem interessante a tampinha. Olha, bem diferente. Parece aquelas zampolas, né? E ele é em color também, tá vendo? Ele tá manjado assim, porque como eu falei, eu passei o batom uma vez. Gente, eu tô com medo da minha boca estourar. Olha a cor que ficou na minha boca. Eu não sei se foi uma boa ideia, gente. Nossa, tá ardendo muito. Não dá. Não dá, não dá. Eu não sei se é porque tá muito calor. Eu tô bem mais agoniada do que eu imaginava que eu ia ficar. Mas assim... Ai, eu passei só uma demão. Olha como vocês viram. Olha a cor que tá ficando. Ai, gente, sério. Eu gosto dessa embalagem. Olha, eu não tô sentindo que tá ardendo muito. Não tô de verdade. Mas olha como minha boca tá vermelha. Tipo, olhando aqui pessoalmente, ela tá um pouquinho mais pro... Pro roxo, meu. Sei lá. Muito surreal. Deixa eu ver. Ai, tá doendo muito. E eu tô escorrendo, só. Meu Deus do céu. Eu não posso pegar o ventilador porque faz muito barulho. Atrapalha demais o vídeo, sabe? Bom, gente. Eu não senti que esse aqui ardeu tanto. Eu não sei se é porque aqui ele já tinha feito estrago. Mas eu tô sentindo, sei que tá pinigando. Só que tá bem pouco. Não tá tão forte, né? E sim, eu acho que o rabo aumentou. Mas sem condições, sem condições de... Sei lá. Eu acho que... Eu acho que assim, olha. Eu faria isso aqui. Tipo, depois de eu preparar a pele. Ai eu passaria ele, deixaria ele agir um pouquinho. Ai depois eu tirava e passava o batom. Caso eu queira ter o efeito da boca maior, né? Mas deixar ele no lábio não ter condições. Como eu falei. Aquele ali é de boa. Mas esse aqui me impressionou demais. Ele ardeu muito. Eu tô... Eu não tenho nem o que falar de verdade. Me surpreendeu demais esse aqui. Bom, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Foi bem rapidinho. Era mais pra poder testar mesmo. Porque eu não tinha testado. E me surpreendeu super. Esse aqui não ardeu tanto. Mas, né? É como eu falei. Talvez se eu testar amanhã com a boca normal. Talvez ele arda e eu sinta mais. Mas por enquanto não tô vendo essa diferença. E é isso. Um beijo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo ASMR. Aqui no canal.